A FLAI Produções apresenta o estetáculo inédito e tão esperado, o rosto do Fernando Rocha. A FLAI Produções apresenta o estetáculo inédito e tão esperado, o rosto do Fernando Rocha. O Jorge Serafim sentou-se um pouco antes dos outros, parou de bater palmas mais cedo, ele é de beja. E estou a dar tempo para ele perceber esta piada. Podia ter vindo de avião se já houvesse aviões no aeroporto. Aeroporto há, não é? Ele está a tomar notas, vai-me ao cu depois, não é? Mas pronto. Como é devagarinho, não há problema. O primeiro convidado desta noite, minhas Três Meus Senhores, é um homem que eu já disse que era... um gajo evoluído intelectualmente, talentoso, mas após tantos anos de carreira continuava a ter o penteado de um trolha de uma famuda. Não deixa de ser verdade. Mas mais do que isso, ele é um Betinho de Miramar com o aspecto de um servente de pedreiro de Valongo. Ou seja, exatamente o contrário do Luís Ismael. Minhas Senhoras e Meus Senhores, sem mais delongas, porque hoje vamos ter que acelerar que hoje não é véspera de feriado e eu respeito quem vai trabalhar amanhã, e algumas que ainda vão pegar hoje, recebam com um enorme aplauso neste palco, o enorme Chico Menezes! Enquanto eu estiver a comunidade, a voz é um aplauso em paz. Let me play it off, you don't live, let me take a ride, look at yourself. Caralho! Ora bom! Ah... Microfone, caralho, está aqui. Bem-vindos a esta anedota. Oito gajos do Norte e um alentejano. Não vai ter piada absolutamente nenhuma, isso garanto-vos já. Sabe porquê que estão aqui neste palco hoje? Só estão aqui gajos do Norte e um alentejano. Porque ainda somos os únicos do país que trabalham por 300 euros. Não há muitos mais. Ora bom, eu não podia sinceramente dar uma maior prova de amizade ao meu grande amigo Fernando Rocha, do que entrar neste roast. Que eu vou dizer, isto é a pior merda que eu já fiz em toda a minha carreira. Já tinha feito um. É a pior merda que há. É demorado, é... E olha o que eu já fiz de puta na Avenida da Boa Vista. É a pior merda que eu já fiz isto. Isto é muito mau. Porque eu estou aqui, faço estes 10 minutinhos, não é? E depois tenho que ir para ali para o Coisa e ficar a olhar para o resto. É público. Pior que público. Pior que público. Porque eu aqui não me posso coçar. Vocês podem se coçar, entrar no mão nos bolsos e falar uns coisas... Eu ali tenho que fazer-se um bocado bonito e fingir que acho muita piada. Ele é um foda-se. Portanto, isto não é fácil. Ainda por cima já sabem como é que vai ser o resto da noite, não é? Olham para mim, olham para o resto do pau. E já perceberam que o resto da noite vai ser tudo puta, foda-se, caralho, merda, e puta, e corna, e... Não, não, isto é... Basicamente vai-se transformar numa obra, aberta ao público, isto. Isto vai ser um... Só lhe falta aqui... Estes gais só lhes falta assentar tijolos, esta cambada de trolhas. Comparados com isto, com este panorama que está aqui... Só tiro os músicos, que realmente são gente de nível. Comparados com este panorama, eu e o Serafim somos duas princesas. Ai, meu Deus. Já lá vamos. Ora bom, antes de mais, então, uma saudação muito especial para o meu amigo Rui Chará. Pelo seu constante empenho em fazer estes roasts, e vocês insistem em vir a esta merda, mas enfim... O Rui Chará, que tem uma carreira de mais de 20 anos, festejou há pouco, foi 20 anos, não foi Charás. Pronto. De uma carreira de mais de 20 anos, que felizmente me passaram completamente ao lado. É dos poucos deste grupo de básicos de merda que está aqui atrás de mim, que, epá, que realmente é um tipo interessante, culto, civilizador... Estava a falar de quem? Ah, está a falar. É um tipo carinhoso, agora muito a sério, o Charás é um tipo carinhoso, que se interessa pelas pessoas, que vive o momento. Se nós fôssemos um grupo de gajos numa noite despedida de solteiro, o Chará era a gorda que tinha o carro. Eu adoro a expressão dos outros gajos, todos a pensar, foda-se, o que é que ele vai dizer de mim? Será que me vai chatear? Eu não me creio nada a chatear hoje à noite. O Teatro da Bandeira continua de pé, não é? É a única estrutura que está aqui no Porto com mais anos que o Oscar Branco. Vocês não se ponham a rir que o gajo para 157 está ótimo, não é? Eu quero-vos ver a vocês a chegar a esta idade. O meu amigo de há muitos anos, com quem eu adoro, adoro estar, que faz-me ser... Oh, Oscar, tu faz-me sempre sentir tão bonito. Faz-me sentir bonito, não sei porquê. É o melhor gajo com que um gajo pode sair à noite para conhecer miúdas, que elas vêm de frente, batem nele e vêm para mim sempre. Já foram considerados o casal do ano na Nigéria, ele e a batéria da malária. Ele vai na rua aqui no Porto, toda a gente o adora, mas não é por isso, ele vai aqui no Runo Porto e as pessoas dão-lhe moeda, não é para a droga, não é para a droga. Foi inspirado no Oscar que o Picasso inventou o cubismo. Pensou assim, foda-se, qualquer abstração é melhor do que esta merda. Fuma como um cavalo este homem. Má, agora não interessa, mas para a piada fica. Fuma como um cavalo este gajo. É mais escuro ainda por dentro do que por fora, é inacreditável. Mete um cigarro na boca e o cigarro é que o chupa a ele, sabe? No dia em que ele morrer, muito longe, esperamos nós, muito mais longe do que seria de prever, no dia em que ele morrer, os bichinhos vão ter a maior desilusão que já tiveram desde o Zé Pedro dos Chutes. Vão entrar no caixote, vão olhar para o ar e querer pensar assim, foda-se, este gajo já vem todo comido? Ora bom, por falar em comido, o Hugo Souza está solteiro! Está solteiro, o Hugo Souza anda para ir com uma placa no meio de rolar e dizer, foda-se! Come tudo o que não tenha pila este gajo, tudo. Ele entra numa sala, até o tempo para com medo, assim, quietinho. Ou seja, está exatamente como estava de antes, quando tinha namorada, só que agora já pode falar nisso. Há algumas que são só para eles, vocês não me levem a mal. As meninas sabem, as meninas que conhecem o Hugo, e que não conheçam o viver hoje, as meninas sabem que ele é rapaz de encher um olho, ou dois. Ele sobe ao palco, elas ficam logo aí, ele era tão engraçado, ele era mesmo engraçado, mas era na minha boca. Só que ele era engraçado. O que não sabem, o que as meninas não sabem, é que ele é genuinamente tímido, contido, cuidadoso. Que, sinceramente, para mim, é uma pena, porque tem aquele Ferrari, e depois lá dentro tem aquela merda daquele motor do Punto. Amaz? Ai, Jesus. Se eu tivesse essa carroçaria, amaz, até a minha mãe estava em perigo. Quando o Hugo apareceu há uns anos, era uma espécie de Bruno Nogueira. Bruno Nogueira, mas com mais cabedal, muito menos piada, não é? Mas mais cabedal. Mas tem melhorado muito ao longo dos anos. Hugo, se tu conseguis aguentar até a idade do Oscar, até eu te vou ver. Está prometido. Ora bom, Pedro Alves, que o país inteiro conhece pela sua verdadeira vocação, que é pendurar-se no João Paulo Rodrigues. O João Paulo Rodrigues é o Ricardo Araújo Teixeira daquele foderento. Se o João Paulo, se quiser coçar, o Alves tem que chegar para trás. O João Paulo, se quiser coçar, caraca. O João Paulo Mís, ele lava as mãos. Na rádio chamavam-lhes, 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 roscas e estacionantes, que é para não terem dizer a verdadeira coisa, que é o engraçado e o outro. A mãe do Alves gosta mais do João Paulo do que dele, diz, anda cá, filhinho, não és tu, ô burro do caralho. Anda, João Paulo. Ora bem, por falarem, senhoras, Estrofim. Estrofim, tu a falar, pá, eu achei que tinhas me dado, mas não, continuas a parecer uma velha alentejana quando falas. Nunca ninguém te chama a avó. Claro, naquele fim de mundo de merda onde tu moras. Nada, zero. Ai, é que quando ele olhou para mim, filhos, diz, dê-me cá uma coisa, é que não sei. É, dê-me cá uma coisa. Foda-se, mas é a sua, pá, caralho. E o Estrofim depois tem outra coisa engraçada. Nós cá no Norte, nós adoramos alentejanos, não é? Porque se não fossem alentejanos, o país inteiro só que usava era connosco. Portanto, o gajo vai dividindo. E o Estrofim depois também é um rapaz culto, civilizado, e do... Foda-se, eu já não, outra vez. Ora bom, o Neves é injusto ser comediante. É muito... Onde é que estás, Neves? É muito injusto este gajo ser comediante. Porque este gajo... Vocês já me olharam bem para aquelas trombas? Este gajo faz rir sem dizer nada. Olhem-me aqueles olhinhos daquele animal. Olhem-me para aquilo. Olhem-me aquelas sobrancelhas. Parece-me o Willian, aquela merda. Parecem dois animais de estimação que o gajo tem nele. O que é que eles comem? A raçõzinha, das raçõzinha aos bichinhos. Tem um tapete na minha sala com menos pelo que aquela merda incrível. Mas não para aí. Depois vejam lá. Tira lá a mão, ó Charisse. Tira lá a mão da frente. Olhem-me aquele queixinho com macarrinho que é para pousar coisas. Aquele que... Tem o queixinho assim todo metido para dentro. Parece o queixo de uma velha, não é? Podias ter trazido a placa hoje? Pedias aqui à senhora, pedias-lhe a placa. Ai, meu Deus. E aquela trombadaço. Olhem, vejam-me a barba com o gajo. O gajo estava-nos a chamar. Ele estava a fazer a barba lá atrás. Ele estava a fazer, ó Neves, está calado que isto cresce, cara. Nos filmes do Lubisómen, o Lubisómen transforma-se nele numa lua cheia. E depois quando ele fala é o melhor, não é? Porque o gajo assim calado já é de chorar. E quando ele fala, assim, não me comece. Achei que tu não me sentei. É tipo o déficit da cospetuda. Achei que, foda-se. Tira o aparelho, caralho. Foda-se, está sempre com o aparelho na boca, homem. Ai, meu Deus. Sinceramente. Ora, bom. Vamos ao outro peludo. Onde é que está o meu ursinho? Ai, o meu ursinho. Ai, foder. Não me pudesse metê-lo na máquina de lavar e ele vai para casa. Aquele ursinho que está ali. Tudo peludinho e pequenininho. Ai, que coisa mais riquinha. Cada vez que nós nos preparávamos para filmar uma cena. Eu fiz um filme com ele. Cada vez que nos preparávamos para filmar uma cena e dizíamos Oxe, opa, tu agora vais para ali, não sei o que, e depois vai acontecer e vem uma gruta, vai-te fazer, não sei o que. E eu ficava a olhar para o meu ursinho. Sim, ursinho, não faço tudo, tudo, coisa. Não, não, não. Não deixa mexer no cabelinho, ursinho, não, não. E a vordinha. Ai, foder. Coisa também. É muito sério, ursinho. Ursinho, muito sério. E ela e dizia, corta. Está cortado, ursinho. Por isso é que ele faz, por isso é que ele se especializa no ramo da comédia, porque ele é que Morneves nem as finanças o levam a sério, não é? Mire-me, pronto. Ora bom, por falar em cinema, o Alexandre Santos também acha que faz cinema aquele ali. Pegou numa puta de uma câmera, convidou os alguns lá da terra, meteu na neta, é cinema, pronto. Tá, andá, vamos embora. É para Hollywood. Eu aos tempos fiz uns vídeos com este gajo. Fazíamos dois grunhos ali na Marina de Gaia. Fazíamos dois grunhos, dois bruto tamanhos que só faziam merda, falavam mal que uma merda, eram os básicos, diziam palavrões, mas depois quando o realizador dizia corta e paravam de filmar, só eu é que me dava de uma maneira a falar, ele ficava na mesma. E eu perguntava lá ao gajo que realizava os atores, olha lá, este gajo é um ator do caralho, e ele fica assim, em personagem sempre. Não, 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 sim, não, não. Espero que essa moda das barbas não passe, ô Alexandre, porque é muito mais fácil distinguir um grunho do que um gajo normal. Agora com as barbas vocês ajudam-nos para caralho. Está a facilitar. Olha, olha na plateia e ninguém a rir. Vou lá ver as barbas. Ora bom, o que me traz então... Ah, é o meu convidado de honra, o nosso convidado de honra, Fernandinho Rocha. Ora bom, o Fernando Rocha, antes de mais, é prova viva que o Big Show Sick não é a merda mais rasca que já se fez em televisão. O Rocha pediu para não fazermos piadas com a família dele. Para quê, Rocha? Para quê? Nós só temos uma noite para ti. Tu achas que vamos desperdiçar tempo com alguém? Tu estás maluco ou o quê? Nem que fosses casado com o time de rãs, ninguém se ia meter nessa merda. Tu achas que é maluco? Eu dou graças a Deus pela minha profissão, por fazer o que eu faço, porque este gajo, como ele diz, eu sou um beitinho de Miramar. Se eu não me tivesse metido na comédia, um gajo como a Rocha só me aparecia na vida se eu precisasse de alguém para fazer um muro ou assim, uma merda. Não tinha a Miram hipótese. Olha-me aqueles bracinhos de segurar andimes, olha para aquilo, dentro do blazer. Ele está ali com o blazer, quer para um gajo abrir o bracinho. O gajo vai ver o dicionário, o trolha está lá, Rocha. O Rocha disse uma coisa há uns tempos que me ficou na retina, que foi, estávamos a chegar ao Porto, de carro, e o gajo, estás a beber nele? Ai, eu adoro o Porto. Ai, eu adoro o Porto. Diz-me lá, qual é a parte do Porto que tu vês lá de Rio Tinto? É o quê? É Pontão Luís? O que é que tu gostas do Porto? Sais à rua e andas na rua lá em Rio Tinto, agora vai, xa, foda-se, é tão alternativo. Isto é mesmo demais. Atenção que eu posso falar à vontade. Eu sou de Gaia, e portanto, vocês sabem, se eu fosse... Muito obrigado. Não devia já ter batido palmas. Eu não vou gostar com o Rio Tinto, que eu sou de Gaia, e se eu fosse o mundo, Gaia e Rio Tinto eram as duas aqui, aqui, mais aberto. Pois dizem que o Rocha foi a pessoa que teve a coragem de meter os palavrões na televisão. Foi o primeiro que a gente teve a coragem de dizer palavrões a sério na televisão. Que, sinceramente, eu vi como é que aquilo aconteceu, basicamente, o gajo estava a falar e os realizadores, pegou numa câmera, chegou a pé e disse assim, olha, continua, quando a luz vermelha ligar, continua. O maluco não é eu. O maluco é o gajo que o pôs no ar. Não, é o gajo que entopou, puta que aparelho, e lá o caralho que vos foda-se. Não, não, os portugueses têm que ver isto. Não, mete no ar, mete no ar. Claro que se for um gajo de Rio Tinto, se for um gajo de Rio Tinto a diverter a malta enquanto disser uns palavrões, enquanto vai dizendo uns palavrões enquanto tiveram-te a malta, é rasca. Se for o Miguel Guilherme a dizer palavrões a escaralhadas no Teatro de São Carlos, é cultura, é diferente, é completamente diferente. Por isso é que eu te digo. Mano, tu és como o Tony Guerreira. A merda que tu fazes, não há ninguém que é cá como tu. És o maior. Obrigado a todos, muito obrigado por me terem atorado estes anos todos. Quem esteve cá ontem sabe que eu vou fazer isto sempre quando vocês acabarem de aplaudir eu vou dizer novamente Francisco Menezes. O próximo convidado é um bom amigo de muito longa data e dizem as crónicas que a única vez que eu não o interrompi numa noite ele foi pai. se olharem bem para ele apesar da magnífica descrição que Francisco Menezes fez aliás, Francisco, aproveito para dizer que o Hugo há bocado mandou dizer que a tua mãe está na mesma insegura. Nem que vá lá com o motor de um ponto. Mas se olharem para o Pedro Neves vão ver que o Pedro Neves de uma forma quase paradoxal é uma mistura ou o fruto do cruzamento entre o gel e o João Kleber. E atenção que o gel já é igual ao João Kleber que é uma merda curiosíssima. Minhas senhoras e meus senhores sem mais delongas recebam no palco do Sada Bandeira para assar o nosso amigo Fernando Rocha Pedro Neves Pedro Neves Minhas senhoras e meus senhores Boa noite. Ó Pisa. Ó Trelha. Vou começar pelo Chico e não era para começar por ele, mas... o Chico é a nossa diva. Ele não é humorista para o povo é o gajo que canta. Para o goxo é um broxo com voz de tenor. O Chico tem uma doença porque a gente sabe há quem tenha cancro ele tem o Aldo Lima e o que ele suspirava por um belo cancro. Eu antes de continuar eu só pedia um bocadinho mais de paciência a senhora do centro de dia que há de levar o Oscar no final desta noite. Isto começou um bocado mais tarde mas a senhora está tudo bem e os medicamentos ainda vão a tempo. Os rousos são sempre iguais de uns para os outros. Nada muda. É a mobília ou pó ou Oscar é tudo. Está sempre tudo aqui. Há quem diga que o Oscar é velho eu discordo completamente desta teoria. O Oscar para mim está com uma tex está com uma capucha tu és um bebê. Já só bebes leitinho e a piroca só serve para mejar. E depois temos o Pedro Alves o meu vice-presidente do sindicato capucha coisa mais bonita que o galho há quem diga ele é conhecido por ser estacionâncio ele devia ser estacionado porque é a carreira dele quando não está com o J é assim, não é? É o que ele devia ser era mais ou menos isso. E depois temos o Ismael que é cineasta foda-se uma coisa que sim senhor capucha, não é? Ele tem tido um papel fundamental na promoção do cinema português de qualidade. Ou lá como é aquela merda que as pessoas vão ver ao cinema que ele faz, não é? Eu acho que já estava na altura de fazermos uma espécie de biografia dele um documentário sobre ele mas uma cena que do ponto de vista conceptual fosse meio amarada como as merdas que ele próprio produz. Por exemplo fazíamos a história de um Ismael com um gêmeo siamês ambos no mesmo corpo. O Ismael tinha um encontro marcado nessa noite mas só tem um cu. Como para fazer filmes para ele? Não é preciso se a grande merda chamava-se Rocha. Estou a ver a história daqueles gêmeos siamês o Rocha que não beu um caralho metia-se atrás dele a bufar-lhe no cangote o Ismael aflito por perceber que ele estava com o irmão errado o Rocha abaixar-lhe as calças e dizer a reganha que lá vai tripa para o beijão não é nada. E temos o nosso goninha de estimação o Alexandre que eu gosto deste caralho meu a sério eu gosto mesmo dele tenho uma cena eu gosto muito dele e sou um gajo muito físico abraço-me a ele mas é fodido abraçar-me a ele que eu fico logo com vontade de comprar um chapéu azeiteiro e um Ibiza de 94 pega-se por osmosa aquela merda o caralho e o meu querido amigo Serafim o Serafim mais do que um humorista isto é um contador de histórias passa grande parte da vida a contar histórias na margem sul não é? ele é alentejano portanto na margem sul no fundo ele conta histórias para toda a gente para crianças um contador de histórias para crianças no fundo ele é um Carlos Silvino e na presença do Serafim como na presença do Bibi até que o serviço esteja cumprido ninguém pia e temos o Hugo Sousa Soutor Hugo Sousa Soutor Hugo Sousa que ele é formado atenção respeitinho é uma coisa muito bonita o Soutor Hugo Sousa é basicamente como é que eu acabei de dizer isto a nossa puta encapotada é o mais bonito mas ao mesmo tempo epá é o menos macho de nós todos nós temos a verdade é esta o Chico disse muito bem nós temos aspecto de feios porcos e maus não é? basicamente nós somos isto eu sei escolheu é um desportista licenciado pré-bolunha em educação física é um desportista que escolheu como desporto de eleição o basquete desporto que lhe deu a altura e a forma de andar com a mão de todos nós eu juro-vos que isto é verdade de todos nós o Hugo é o que come mais gajas é o que fode mais gajas também é o que fode mais dinheiro nisso só em cotas de sindicato já foi para há três anos na última semana mas o meu querido amigo Fernando Rocha o Rocha não é um artista o Rocha é uma cena o Rocha tem o corpo do Eduardo Botê a beleza da Manuela Ferreira Leite o charme do Zezé Camarinha a fluência de discurso do Implastro a sensibilidade de um revito de submarinos e o talento do Cantinflas como todos os artistas ele tem manias e superstições pouca gente sabe eu ando muito com o Rocha mas o Rocha anda sempre com um amuleto da sorte é um pequenino smurf que ele traz no bolso onde descarrega todas as alegrias mas principalmente frustrações e até lhe deu um nome e tudo a esse smurf Elidio o Rocha já fez de preto de cigano de burgesso de bêbado de tudo quanto é chunga só lhe faltam duas coisas para ser um que a mais gosta ter talento e morrer eu não quero que seja agora mas eu desejo que um dia ele possa mesmo morrer tranquilo quero que tu morras assim mesmo Rocha tranquilo enquanto dormes e não em pânico e aos gritos como a malta que vai dentro do carro contigo está bem? meus senhores muito obrigado Aplausos